11 horas e 14 minutinhos, estamos de volta com mais esse bloco do programa da comunidade e dessa vez a gente vai trazer você que está aí do outro lado, que botou seu CPF na nota, atendeu ali o pedido da caixa, CPF na nota, você disse sim, registrou teu CPF na nota fiscal, chegou o grande momento! Programa Nota Fiscal lá da Cefaz, a gente está aqui com Augusto Bernardo, tudo bom Augusto? Tudo bem Márcia, eu quero aproveitar e agradecer em nome do Governo do Estado e em nome da Secretaria da Fazenda por essa abertura que a TV em Tempo deu para a gente, inclusive de forma gratuita, quer dizer, ninguém está ali, espontânea, quer dizer, é mutirão, é mutirão, o Brasil vive uma tremenda crise e nada melhor do que até mesmo as televisões abraçarem, as redes de televisão abraçarem a campanha para que a gente cresça, a ninguém interessa um Estado falido, um Estado sem arrecadação. No início da semana saiu o resultado do impostômetro, se eu não me engano estava em torno de 3 trilhões, não foi isso Augusto? Pois é. E registrou uma queda na arrecadação que é muito complicado isso, viu minha gente? A gente traz aqui informação para você que está aí do outro lado, queda no nosso impostômetro, que é um termômetro de imposto, que justamente registra o pessoal de casa, o pessoal de casa saber em quanto está a nossa arrecadação e foi registrada uma queda. E queda na arrecadação é complicado para o Estado, para o município, para a federação. É verdade, porque repercute em tudo, não só a nível federal, mas também repercute nos Estados e nos municípios. E é lá no município que está a ponta de tudo, é lá que tudo acontece. Então, graças à rede, a TV em Tempo, ao Grupo Ramã, estamos aqui mais uma vez e sem pagar nada, o que é mais importante. O que é mais importante. Nós estamos aqui com Notinha também, tudo bom Notinha? Pode mandar beijo. Está coçando com a orelha? Deixa eu coçar a tua orelha aqui. Pronto, já cocei, já. Ele vai ficar aqui conosco durante todo o sorteio. Você que está aí do outro lado, que fez o seu cadastro lá no site, é importante que você faça o seu cadastro e fique atento aos sorteios. Além do sorteio semestral que a gente vai trazer hoje, que nós já trouxemos no início do ano, nós temos prêmios instantâneos também, não é isso? E muitas pessoas esquecem, porque ele é um prêmio silencioso, eu diria assim, silencioso. É porque todo dia, ao comprar, pouco importa o valor, ele é extremamente democrático. Aliás, todas as formas dos sorteios da Cefaz são extremamente democráticos. Não privilegia o mais rico ou o menos rico. É igual, no prêmio diário, se você comprar um carro ou comprar 10 pães, você está concorrendo da mesma forma. Você pode concorrer a 200 reais, vários prêmios de 200 reais, e a um prêmio de 1.000 reais todo dia, de domingo a domingo. E olha só, gente, quando você faz o seu cadastro, é importante aqui, porque desde o início a gente estava conversando ali com o Dixon, estávamos conversando aqui com o Augusto, tem muita gente que ganha o prêmio, o CPF é sorteado e não vai buscar. Então é importante que você entre lá no site da Cefaz, para você poder saber se o seu CPF foi sorteado. Quando você faz o seu cadastro, informa direitinho os seus dados, a própria Cefaz vai atrás de você e identifica. E ao fazer esse cadastro, você escolhe uma instituição de caridade, e é nesse momento que eu vou chamar a irmã Kellen aqui para a gente, para ela vir aqui, está vindo com duas crianças lindas, ela é lá da Casa da Criança, uma das instituições beneficiadas, né? Eu estou aqui com o Guilherme e com a Isadora, tudo bem? É tu que vai dançar comigo, é? Não vai não, ficou com vergonha, foi? Irmã Kellen, qual é a importância desse... está ligado já, pode deixar que a gente já fez todo o serviço para a senhora. Qual é a importância de fazer parte de uma dessas... ser uma dessas instituições beneficiadas pelo sorteio do programa Nota Fiscal Amazonês? Bem, toda doação, ela é um gesto de solidariedade, né? Então, quando você doa tempo, quando você doa objetos, alimentação, né? Você está colaborando nesse trabalho que as instituições de caridade, as ONGs, elas prestam na cidade de Manaus, né? E quando você cadastra, faz seu cadastro na Nota Fiscal Eletrônica, está ajudando diretamente várias instituições de Manaus, no cuidado especial com as crianças e adolescentes, né? E esse cuidado vai tanto da formação básica, quanto também da manutenção dos nossos espaços físicos, né? Paga a luz, paga pessoal, paga fora de pagamento, né? Ajuda nas pessoas que colaboram com a gente, que precisam, né? Do seu salário, até mesmo da alimentação, né? Então, toda a colaboração, ela é muito bem-vinda, né? Também o tempo. Então, a gente pede para a comunidade de Manaus que cadastre, né? O seu CPF e possam colaborar aí com a gente. Nós somos da Casa da Criança, nós somos uma instituição de caridade que trabalha há 68 anos, aqui em Manaus, cuidando de 320 crianças de 2 a 5 anos de idade. Então, a Nota Fiscal Eletrônica está colaborando bastante com o nosso trabalho, né? Na ajuda em todos os sentidos, tá bom? Eu preciso falar com eles, né? Porque se eu não falar com eles, eu vou ficar loucos aqui. Tudo bom? Tudo. Como é teu nome? Isadora Gomes dos Santos. Isadora Gomes dos Santos. Fala direitinho. Qual é a tua série? Quantos anos você tem? Seis. Seis anos treinada, né? E você, deixa eu ver, é o... Cláudio. Cláudio Guilherme, né? Muito lindo esse menino, né? Quantos anos você tem, Cláudio? Seis. Tem seis? Cadê? Deixa eu ver. Você tem seis mesmo? Faz aí seis com a mão, faz. Puxa, que legal. Ela está dizendo que tem cinco. Tem cinco ou seis. Tem seis. Vocês são gêmeos? Não. O que vocês estavam conversando aqui? Nada. Nada, meu Deus. Olha essa cova nessa cara dele. Fecha aqui no rosto do Cláudio Guilherme. Olha lá, Guilherme. Olha lá. Olha essa covinha. Vai, pode usar o microfone da tia. Fica pra ti. Dá um sorriso aí, Guilherme. Vai. Rir com vontade. Vai. Agora mostra essa bochecha. Ninguém vai fechar. Tá bom, não tem problema não. Diz aí, Isadora. Tu gosta lá da casa da criança? Adoro. Adora? Tu estuda muito lá? Estudo. Mas tu gosta de estudar? Profere ficar em casa vendo desenho. Princesa Sofia. Não. Gosta de ir pra casa da criança. Muito show. Muito bem. Guilherme, o que que tu faz lá na casa da criança? Eu gosto de brincar, fazer tarefa. Primeiro brincar, depois fazer tarefa. Não, primeiro brincar. Ah, primeiro estudar. Primeiro estudar, depois brincar, e depois dormir, depois comer. Tudo isso que eu gosto da casa da criança. Muito show. Tudo isso tem lá na casa da criança, né, irmã? Vamos começar o sorteio. Tem mais alguma coisa pra gente informar? Tem, os depoimentos das entidades são muito interessantes. Por exemplo, a própria casa da criança, no ano passado, estava com dificuldade pra pagar a folha de pagamento, décimo terceiro, no final do ano. E eles deram depoimento, inclusive, divulgado nos jornais, que se reuniram pra orar. E por coincidência, no próximo sorteio ganhado. Ok, vamos lá. Vamos começar o sorteio. Vamos começar o sorteio. Olha, nesse momento, olha só, gente, eles vão ficar aqui. A irmã é que vai lá dar o orqueiro, é isso, Clodoaldo? O Clodoaldo do TI já está aqui e a gente vai pedir pra agora espelhar aqui atrás a tela do Clodoaldo. Você que tem do outro lado, fica informado aí, olha aí. Lembrando você que o que inicia o sorteio são os números da loto, né, da cena. Da cena? Da casa, da casa, da... Desculpa, da loteria. Da loteria, que foi no quarta-feira. Sorteio de quarta-feira. É que o Clodoaldo alimenta o sistema, que é a sementinha que ele chamou pra poder começar. Serão dez prêmios. Os primeiros três, os primeiros quatro prêmios são de dez mil reais. Depois vem o quinto, o sexto, o sétimo prêmio de vinte mil reais. O oitavo e nono de trinta mil e o décimo prêmio de cinquenta mil reais. E a irmã Kelly, lá da casa da criança, vai dar o start lá pro primeiro sorteio. Lembrando que vai ser sorteado dez mil, quarenta por cento vai pra instituição, pago pela Cefaz. Não sai do dinheiro da pessoa, não. É verdade. A pessoa escolhe a instituição e esse dinheiro é financiado, é custeado pela Cefaz. Vamos pro primeiro sorteio, irmã? Vamos lá, ela vai pra... Vamos lá, o Clodoaldo vai dar o enter ali. O Clodoaldo é o nosso representante da Prodan, que ampara esse tipo de sorteio. Ali do lado você vê um papelzinho, que são os números que foram sorteados na loteria federal. A gente vai ver aqui, ele já tá preenchendo ali quais são esses números. É, baseado na loteria federal de quarta-feira. Baseado na loteria federal de quarta-feira. Pronto, ele vai encher a tela, o Ivan vai colocar aqui, o Gisele vai encher a tela. Você que tá aí do outro lado vai acompanhar aí com tela cheia as informações que o Clodoaldo já alimentou no sistema com os números da loteria federal. Tá acompanhando aí você que tá do outro lado? Olha lá, tudo auditado, fiscalizado. Tá vendo ali, realizar sorteio, Clodoaldo vai botar o cursor ali e a irmã vai lá digitar. É isso? Pode ser já, Clodoaldo. Pode ir lá, irmã Kellen. O sorteio está sendo transmitido ao vivo pela TV em Tempo na web. Na web, ah, na internet. Viu, você que tá acompanhando. Vamos lá, vamos Guilherme. Vamos aqui, tô indo lá, tá diretor. Vamos aqui pegar. Vai aqui, a irmã vai dar o clique. Esse aqui é o mouse e a irmã vai dar o clique, viu minha gente. Foi! Tela cheia, atenção. Valendo 10 mil reais. Fica ligado que o último prêmio é de 50 mil. A gente vai ligar pra pessoa, pra ver se consegue falar com a pessoa, pra dar notícia no ar. Número do bilhete, 12.254. Ivani Faleiro. Faleiro. Oi, vou levar o susto aqui pra ele. E olha lá o prêmio, Casa da Criança. Casa da Criança ganhou 4 mil reais. Vamos lá, Ivani. Irmã, muito show. 4 mil reais já entrou, hein? Paga a conta de luz? Olha, fala no microfone. Paga a conta de luz e dá sobra. Paga sim, obrigada. Vamos fazer mais um sorteio. A gente vai pedir agora pro Guilherme, pra poder apertar o mouse. Vamos lá, deixa só o... Peraí, peraí, Guilherme, peraí. Deixa o Clodoaldo. Criança não pode? Pode, pode. Criança pode. Inclusive, pode até participar da campanha. Já pode apertar? Atenção, ele já clicou. Vai, larga aí. Segundo prêmio valendo 10 mil reais pro sorteio do Guilherme. Torce aí, Guilherme, passei lá pra Casa da Criança de novo. Inclusive, as crianças que têm CPF podem participar da campanha. Criança tem CPF desde que nasce agora. Também pode registrar. Pode. Número do bilhete 8579-226 vai já aparecer o nome. Francisco Eugênio Marinho Lima, 10 mil reais. E a Casa Vida? Casa Vida ganhou 4 mil reais. Ganhou mais 4 mil reais. Vamos bora pra Isadora agora. Isadora vai escolher mais um prêmio de 10 mil. Segura aí, Isadora. Quando a tia disser já, hein? Atenção, peraí. Já! Vai, Ivan. Solta na tela cheia. Só no prêmio. Mais um prêmio de 10 mil reais. Já ganhou a Casa da Criança, já ganhou a Casa Vida. Casa Vida. Vamos ver qual é a instituição. Calma aí, Guilherme. Peraí. Já saiu o número, né? Já saiu o número 4046345. Subilhete eletrônico. Andréia Barros Bandeira de Melo, 10 mil reais. Abrigo Coração do Pai, 4 mil reais. O Abrigo Coração do Pai é um abrigo que fica lá no Japim. Isso. E que toma conta de crianças que foram destituídas do Pátrio Poder. São bebezinhos que sofreram violência. Muito show. O Abrigo Coração do Pai merece muito. Obrigada, irmã Kelly. Muito obrigada. Quem é que vem? O Guilherme está querendo fazer mais um sorteio. Vamos fazer um quarto sorteio rapidinho com o Guilherme. Valendo 10 mil reais. É o último, hein, Guilherme? Porque tem outras pessoas que querem apertar o botãozinho também. Quarto prêmio valendo 10 mil reais. Vamos lá? Aperta aí, Guilherme. Vai. Larga, Guilherme. Lembrando que nós temos cerca de 88 instituições cadastradas no portal da campanha. Isso. E você, quando se cadastra, escolhe uma, né? Na capital interior. Mais um sorteio, mais um bilhete sorteado. Vai aparecer o nome, vai aparecer. Paulo André Castro Cruz, 10 mil reais. Instituição Associação de Ganho. Dos moradores do bairro do Itaúna 1. De Palitins. Itaúna 2. É de Palitins. Olha só que show. Ganhou 4 mil reais e é muito importante. Muito obrigada, viu? Obrigada. Vamos voltar para o meu para a gente começar mais ali o sorteio do quinto prêmio. Pode ir, pode ir por ali, irmã Kelly. Por favor, muito obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhando mais esse sorteio do Nota Fiscal Amazonês. É importante dizer isso. As instituições não são só da capital, são instituições também do interior do Estado, né Augusto? Nós pedimos sempre, Márcia, que as pessoas no interior, onde ainda estão avançando na regularização das empresas, na parte eletrônica, é interessante que as pessoas, ao comprar, escolham as lojas que emitam a nota fiscal. Ele quer explicar rapidinho, mas está com a nota fiscal. É importante que você, essa é a verdadeira, se você receber comprovante de cartão de crédito e de indébito, não tem valor, se você receber o recibo não tem valor, é só negação pura. É só negação. Então, aí nesse caso, se você receber um outro documento que não seja esse, você pode denunciar no portal da campanha ou no aplicativo que está na palma das mãos das pessoas. E aquela história, gente, vamos indo para lá, que o Danilo Alves já está aqui esperando, ele vai fazer o quinto sorteio aqui, do quinto prêmio, né? E ele estava no boletim, mas já saiu correndo para poder vir aqui, para poder fazer ali o sorteio desse quinto prêmio. E o Danilo vai participar também do sorteio hoje, que hoje é resultado da promoção Sazon, hein? Presta atenção, tu tem teu nome cadastrado já lá no site da Cefaz, Danilo? Tem, eu tenho sim. Aí de você, se não tiver, hein? O Danilo é parceiro nosso, já fez várias coberturas de eventos, tanto nos sorteios, como também nas entregas de prêmios, né? É, muito show, ele sempre está lá. E olha só, minha gente, vamos lá, Dandan, tu vai sortear agora o quinto prêmio valendo 20 mil reais. Já, Clodoaldo, clica aí que está contigo a sorte, viu, cabra? Vamos lá, então. Peraí, 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 está aparecendo 10 mil ali. Quanto é o sorteio agora, Clodoaldo? 20 ou 10? São de 20, 20 mil reais, vai aparecer aqui agora. São 3 de 20. São? Isso é o quinto prêmio, já tem o número do bilhete ali, 6405974. Alzenilson Santos de Aquino, 20 mil reais. Casa Vida. Casa Vida de novo. 8 mil reais. 8 mil reais para a Casa Vida. Gente, muito bom. Obrigada, viu, Dani? Olha só, a gente vai para o rápido intervalo. Obrigada, Dani. Deixa eu ficar aqui. Daqui a pouco a gente se vê, vai, hein? Não come mais nada não, hein? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui com mais um bloco do programa da comunidade. Você que tem do outro lado para fazer o sorteio do sexto prêmio de 20 mil reais, sétimo de 20 mil, oitavo e nono de 30 mil reais e ainda o décimo prêmio de 50 mil reais. Então você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto, a gente vai, mas volta já já. Não sai daí não. Não sai daí não.